Oi, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Lorena e eu tô de volta com mais um vídeo lendo uma saga inteira num vídeo só. E dessa vez eu voltei com uma saga muito famosa, muito aclamada, que é a Tons de Magia da V. Schwab. Eu ainda não li nenhum livro da V. Schwab, eu tô doida pra ler Ed LaRue e a duologia vilão. Mas desde que eu entrei pro BookTube e pras BookRedes, eu venho ouvindo falar muito da saga de Tons de Magia e de como é incrível, mas eu não sei de fato o que que acontece, não sei quase nada sobre a saga, então eu espero que esse livro me pegue de surpresa. E naturalmente, como eu vou ler a saga inteira e vou fazer um vlog pra vocês, vai ter spoilers. Então vamos começar a ler que eu tô super animada. Comecei a ler e eu tô muito confusa porque até agora tá mais lentinho. Eu tô lendo bem lentamente, né, então eu tô bem curtindo essa parte da apresentação do mundo, dos personagens, não começa agitado assim. Mas aí o que que acontece? Apareceu esse personagem aqui, que é o Kel. E o Kel vive em um mundo mágico, em Londres, em que existem quatro Londres. A Londres cinza, vermelha, branca e preta. E a preta saiu do mapa, então teoricamente são três Londres. A Londres cinza é basicamente a nossa Londres, que não tem magia, é uma cidade meio cinza, tem tecnologia. A Londres vermelha é uma Londres que prospere em magia. E a Londres branca, que ainda não apareceu, é uma Londres aparentemente sádica, pelo que eu entendi. Tem gritos pelas ruas, tem magia, eu acho, mas menos do que na Londres vermelha. Eu ainda tô pegando essa construção do mundo, porque foi bem breve até agora, eu tô no capítulo 3, indo pro capítulo 3. Enfim, meu ponto de confusão é o seguinte, esse cara aqui é um Antares. Ele consegue viajar entre essas Londres, essas dimensões diferentes, porque ele tem essa magia bem específica de Antares. E ele anda com um casaco que ele vira do avesso, de um lado pro outro, enfim. E aí o casaco vira várias coisas, vira uma roupa social, uma roupa mais informal, cinza, preta, branca, vermelha. E assim, imediatamente ao que ele apareceu, imediatamente que eu vi essa imagem, não sei porquê, eu imagino ele como o Doutor Estranho. Só que ele não é o Doutor Estranho, então lá no final do segundo capítulo, aparece a descrição dele como uma pessoa, acho que um pouco mais jovem, ruiva, de cabelo mais comprido um pouquinho, e bem magra, eu acho. Nem se eu entendi direito, mas a questão é que ele não é o Doutor Estranho. E agora o que eu vou fazer? Passou um tempão entre aquele vídeo e esse agora, porque na época eu não tava muito no clima de esperar a história se desenvolver, a história tava se desenvolvendo muito lentamente, mas agora eu peguei de novo e tá muito caótico, tipo, eu não consigo parar de ler. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas eu não sei o que tá acontecendo direito. Agora, já passei da metade, as coisas tão realmente tomando mais forma, o enredo tá tomando mais forma, mas até a metade eu tava... eu não sabia o que dizer aqui, porque eu não sabia direito o que tava acontecendo. Mas agora é a hora que vai ter mais spoilers, então já fiquem avisados. Mas o Kel, aquele protagonista do início, finalmente encontra a Lina, e os dois são pegos numa bagunça. Quando alguém faz uma emboscada pro Kel e dá pra ele um artefato da Londres Preta, aquela lá que eu disse que foi isolada, deu super errado, um artefato de magia super perigosa e inteligente, que praticamente pensa sozinha. Enfim, os dois acabam fazendo um acordo pra devolver essa pedra pra Londres Preta, que é um plano super arriscado, e ainda não tá claro exatamente pra mim quem é o vilão da história, porque quem aparenta ser o vilão, eu não acho que é o vilão. Não acho que o Roland seja um vilão, vilão, vilão. Eu acho que ele é um vilão, mas é aquele antagonista que a gente odeia no início e aprende a amar depois. Eu tenho esperanças, hein? Mas eu tô achando engraçado porque algumas coisas estão direcionando pra parecer que entre o Kel e a Lila vai rolar um romance, mas ao mesmo tempo não muito, porque o romance realmente não parece ser o foco. E aí, eu não tava shippando muito, tava até inclusive pensando que nem ia rolar romance mesmo, que ia ficar só na amizade. E aí, do nada, veio um beijo. Eu nem sei dizer se era um beijo romântico ou um beijo meio casual, tipo, tô tão feliz que você tá me tirando desse buraco que é a Londres Cinza, que era a Londres da Lila. Mas assim, não sei. É porque o que que acontece? Eu acho que eu ia adorar a Lila se eu tivesse conhecido ela antes de conhecer o Kel. Se ela fosse a protagonista da história sozinha, eu ia pensar, nossa, que protagonista forte, mulher decidida, corre atrás do que ela quer, não liga pra nada. Mas eu conheci o Kel antes. Eu conheci a história e o universo através dos olhos do Kel. E o Kel se preocupa muito com as regras, porque nesse mundo dele são essas regras que fazem o equilíbrio, que sustentam esse universo todo que é muito frágil. Qualquer coisinha pode dar errado. E a Lila tem desprezo pelas regras, até porque ela não tem a mínima ideia do que tá acontecendo. E aí ela faz muita besteira, daí eu fico com raiva. Enfim, veremos. That's suspicious. That's weird. Eu disse que tava tudo um caos, né? Mas isso foi antes de começar um verdadeiro pega-pega com gente possuída pra todo lado. Possuída por uma pedra, possuída pelo vilão, possuída por isso e por aquilo não sei o que. Então, caos nesse final. Mas eu esperava algo diferente. Começou a dar umas pistas de um final pra enganar e eu senti que se tivesse ido por esse caminho, eu teria ficado mais surpresa, talvez mais envolvida. Então perdeu um pouco o ritmo no final pra mim, mas ainda assim gostei do livro de uma forma geral. E tô achando muito interessante o universo. Eu quero ver o que vai rolar a partir daí. Suspeito de qual seja a ponta solta que vai gerar caminho pro próximo livro, mas sinceramente eu não sei o que vai rolar direito, porque eu já ouvi falar que algumas coisas aconteciam durante a trilogia que eu não sei como vão meter ali. Eu ouvi falar que algum livro tem um torneio. Nem sei se isso é verdade, mas não sei como vão meter isso ali. Não tenho mínima ideia do que me aguarda nessa trilogia. Tive até que parar de ler porque eu tava ficando com raiva. Todo o meu ranço que eu tinha com a Lila, que não era tão grande assim, vamos ser sinceros, foi transferido e multiplicado por mil vezes pro Ri agora. O Ri era um personagem que eu gostava bastante no primeiro livro. Na verdade era o único que eu tinha um casting na mente. Geralmente eu não imagino personagens com rostos específicos. É como se eu tivesse num sonho. Mas o Ri eu imaginava igualzinho ao Regé Jean Page. Não sei se é assim que fala exatamente, mas gostava dele. E agora eu tô com muita raiva, porque ele é muito ingrato e mimadinho. E fica fazendo besteira. Ah, não. E na verdade eu nem tô mais não gostando da Lila, porque o livro começou com umas coisas, umas aventuras sobre ela no mar, como pirata. E eu gosto muito de piratas. Piratas mulheres mais ainda. Então eu tô gostando bastante, inclusive, esse arco dela. Essa parte sobre ela já apresentou um personagem que eu acho que quem gosta do Nicolai de Sombra e Ossos vai amar. E me parece, tá tipo, cheirando assim que vai rolar um triângulo amoroso. E eu lembro que no final do primeiro livro eu pensei cara, se rolar um triângulo amoroso eu vou ficar muito, muito puta. Porque eu pensei que ia rolar um triângulo amoroso com o Ri. Mas não aconteceu nada. É só porque ele flerta com todo mundo. Até agora, pelo menos. Nossa, se o Ri fizer mais burrada. Mas não. Eu acho que vai rolar um triângulo amoroso com outro personagem. Eu pensei que eu não ia gostar nada disso. Mas, sinceramente, se rolar... Acho que eu... Acho que é um... Alguma coisa. Acho que eu tô preparada pra isso acontecer. Porque eu não shippava o Carrie e a Lila de jeito nenhum. Mas... Com a perspectiva de um ciúmezinho no ar... Não sei o que aconteceu com a química do meu cérebro. Não sei se é porque agora ela é uma pirata legal. Mas... Ah, esqueci de falar. Que achei ótimo que o último vlog do outro livro finalizou com ela falando de um torneio. Porque o torneio é nesse livro aqui. E assim, tá na sinopse do livro. Nem era spoiler falar aquilo. É porque eu não sabia mesmo. Mas eles vão fazer um torneio na Londres Vermelha. Ainda não entendi muito bem sobre o que é isso. Mas parece uma olimpíada de magia, assim. Sei lá. E eu tô gostando mais do ritmo, assim, do início desse aqui. Eu não sei o que tá acontecendo. Porque eu comecei a ler e tava muito animada. E tava sentindo falta de ler esse livro. E eu não acabei o último livro tão animada assim. Ok, meu Deus. Lembra que eu falei do Triângulo Amoroso? Isso acabou de ir por um caminho completamente diferente do que eu esperava. E eu não tô acreditando. Socorro, pelo amor de Deus. Primeiro casal que eu tô shippando. De verdade. Mini pausa na minha leitura só pra dizer que a Lila tava conversando com um personagem. E aí era um personagem sábio, assim. Com ar de sábio. E aí ele deu de ombros. E ela fala assim. Ele deu de ombros como se dissesse. Tal é a natureza do medo e da dúvida. Eles se reproduzem com muita facilidade. Como é isso? Como que dá de ombros e transmite isso? Ah, eu tô surtando! Esqueci de falar, mas a minha raiva do rir passou rapidinho. E eu surtei muito no final do segundo livro. E agora eu já entrei no terceiro. Mas essa é a sua última chance de sair do vídeo. Ou pelo menos pausar e voltar quando você já tiver lido. Pra não levar spoiler do final do segundo livro e do início do terceiro. 3, 2, 1... Vou colocar aqui os meus surtos lendo de madrugada. Que eu não conseguia gravar e falar direito. Mas eu tava em surto colapso. Eu retiro o que eu disse. Eu amo rir. Alguém faz alguma coisa. E eu preciso dormir. Eu preciso dormir. Eu não tenho condição de lidar com isso agora. Enfim. O terceiro livro começou. Já tiro porrada, pancadaria. Basicamente uma continuação direta do final do segundo. E até agora a poeira ainda não baixou, tá? O puro caos. E eles estão lutando contra o vilão agora. Que basicamente é um Valdemort procurando um corpo por aí. E assim... Caos. Eu tava com expectativa pra esse ser o melhor livro, né? Só que assim... É caos atrás de caos. Só que não de uma forma que tá me surpreendendo, sabe? Pra mim tá um caos constante. Que daí não tá me dando o mesmo impacto que o segundo livro me deu. Mas assim... Ainda temos um longo caminho pela frente. Ainda quero ver mais. Mas basicamente o vilão subjugou Londres inteira. E basicamente todo mundo agora é uma marionete que fica atrás dos outros. Perguntando... Você já ouviu a palavra do rei? E eu tô com dó, tadinhos. Os personagens estão sofrendo. Esse livro tá longo demais. Eu tô gostando, mas eu tô cansando um pouco dele. E essa é uma sensação meio ruim, né? Mas assim... Tão acontecendo coisas muito interessantes. Teve o meu momento preferido do livro agora há pouco. Em que eles foram num mercado pirata. Pra não dizer muito. Eu gostei muito da criação de mundo ali. Tem também o Holland. Uma redenção do Holland. E fui eu que pedi sim. E por outro lado, preciso dizer que cheguei à conclusão de que é impossível shippar a Lila e Kel. Porque tem umas horas que eles são fofos, mas tem umas horas que não dá. Não tem condição. O Ri e o Alucard dão de 10 a 0 neles. Acabei o terceiro livro mais ou menos agora. E a minha opinião não mudou muito. Eu acho que foi um final de saga impactante. Mas mais pela quantidade de gente que morreu. Muita gente morreu. E que não precisava ser tão longo. Teve muitos capítulos sobre personagens secundários. Mas pra gente criar um afeto por eles. Pra se importar mais com o que tava acontecendo. Deu um histórico, assim, maior do Holland. Isso eu gostei. E tudo isso fez parte do charme. Eu gostei de me importar com as pessoas e tudo mais. Mas eu acho que não precisava ser tão longo. E não que seja, ai, porque é um livro longo demais. Não queria ter lido um livro tão longo. É porque a história mesmo, sabe? Eu acho que foi ficando um pouco cansativa com o passar do tempo pra mim. Porque eu não achei tão cheio de reviravolta, assim, tirando essas mortes. Eu achei o vilão meio previsível, sabe? Mas foi um livro bom. E, assim, agora que eu sei que vai ter mais livros nesse universo, eu tô super curiosa. Por quê? Nesse livro, Vendo o Passado do Holland, a gente aprendeu que existia uma profecia sobre um rei que salvaria a Londres Branca. Porque a Londres Branca era aquela Londres sádica que eu falei no início. Não só sádica, como afundada na pobreza e super, super, super violenta. E lá tem uma questão de que os reis ascendem matando os reis antigos. Não é uma questão hereditária. E o sonho do Holland sempre foi salvar a Londres Branca. Então eles exploram bastante isso e como ele acreditou que ele era o rei escolhido. E agora, chegando no final, aconteceu umas coisas com ele que eu não vou citar, assim, só pra não correr o risco de ter alguém assistindo sem ter lido ainda. Mas ele começou a ter sonhos de várias pessoas que apareceram no passado dele falando desse rei, dizendo que o próximo rei tava chegando. Aí eu pensei, caraca, então ele vai ser o rei prometido mesmo, e tudo vai ficar bem e tal. E aparentemente não, só que não aparece quem é esse rei. Aí agora eu tô pensando, será que vão explorar isso no próximo livro? Porque eu tô curiosa pra saber quem vai ser. Enfim, nem preciso dizer que minha opinião cada vez fica mais solidificada, ri a Lucard, dá um murro no Kel e na Lila, eu amo Kel, mas o meu ranço pela Lila voltou, assim, não tanto quanto o ranço pelo casal, os dois. E eu tô achando engraçado, porque assim, a maior parte das pessoas que eu vi não gostou muito do segundo livro e amou o terceiro. Então ficou tipo, nossa, se você desanimou no segundo livro, espera que o terceiro vai ser genial, incrível, maravilhoso, você vai amar, vai ser o maior fim da saga, o melhor livro de todos. E talvez eu tenha broxado um pouco justamente porque eu tava com uma expectativa tão alta, mas eu não sei. Eu acho que pra mim funcionou melhor o segundo livro, porque ele é mais cheio de reviravolta e drama, do que o terceiro, que assim, ele é bem impactante desde o início, comecei o livro chorando, mas esse ritmo foi decaindo pra mim ao longo do livro e eu não sei se é porque eu achei longo demais, se é por outras razões ou se é uma mistura de tudo. Mas é isso, eu quero saber de vocês qual a próxima saga que vocês querem que eu leia. Me conta aí embaixo se você já leu Tom de Magia, o que você achou, se você foi do time que ama mais o segundo livro ou que ama mais o terceiro, ou que na verdade você prefira o primeiro. Comenta aí embaixo quem foram os seus personagens favoritos e eu vejo vocês na semana que vem. Obrigado.